Como instalar o Rafaway e o computador? Bom, aqui já foi feita a seleção para inicializar o pendrive. No caso, foi feito... Quando eu liguei o computador, eu apertei F12, o programa do computador é Dell, para inicializar o dispositivo externo, no caso o pendrive, ou no caso agora é um SD portátil externo, e ao invés de botar o SD interno, o computador vai botar o SD, o dispositivo externo, o dispositivo de armazenamento externo, o SD externo. E agora vai inicializar o Acronis. Então eu vou selecionar agora o SD, Enter. Agora vai inicializar o Acronis. Agora, na instalação do Rafaway, que é via imagem, a imagem tem uma limitação que é GPT ou MBR. O GPT é para computadores mais novos, que é mais ou menos a partir de terceira geração do Core, e o MBR para computadores Legacy, que é antes, normalmente terceira geração. Tem computadores com segunda geração que já são FI já. O FI, o Windows, em computadores FI, o Windows instala a formatação do disco em GPT. E para computadores Legacy, que é a antiga tecnologia, ele instala na formatação do SCD em MBR. Bom, eu vou fazer as duas maneiras, para vocês saberem. Eu vou fazer a primeira maneira do GPT, que é mais nova. Esse computador tem um FI, então eu vou instalar na versão GPT. A versão GPT é a imagem Rafaway padrão, sempre ele é GPT. Quando eu faço MBR, eu tive que transformar do GPT para MBR. Agora, eu vou fazer na versão GPT, que já está em GPT, então eu só vou restaurar a imagem GPT. Agora eu vou recuperar, eu vou selecionar a imagem que eu quero, no caso, a imagem atual é a Rafaway, foi feita exatamente hoje, foi atualizada a imagem hoje, 060823. Próximo, próximo, eu vou ter que selecionar a data, já está aqui a data, e o horário. Se tivesse uma data mais antiga, você vai ter que ir para trás aqui, para selecionar a data mais antiga. O próximo, como o computador é o FI, então eu vou achar a hora em GPT, que já está em GPT. Aí eu vou selecionar disco 1, próximo, aí eu vou indo próximo, 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 até terminar. Então é... Agora, ele vai dizer uma mensagem, que tem arquivos aqui dentro, e vai apagar tudo. Então é... Saibem que tudo vai ser apagado, ele está ali, vai se aviso antes, vai falar ok, que eu tenho certeza, já fiz backup de tudo, então eu posso apagar tudo. Vou clicar em importe para seguir, e pronto, acabou. Aí eu vou clicar aqui em reiniciar, depois que terminar, ele vai reiniciar a... vai reiniciar o computador, e vai entrar direto no Windows. Bom, aqui foi assim que funciona, na versão GPT, com uma imagem que já está em GPT. Agora, como eu já ensinei, eu vou cancelar, e vou ensinar agora a vocês, a versão MBR.